Você sabe o que significa sonhar com lacraia? No vídeo de hoje, você vai saber tudo sobre sonhar com lacraia. Mas antes, para que mais pessoas saibam sobre esse significado, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Agora vamos lá! Sonhar com lacraia significa que você está atravessando um momento de transformações na sua vida e, nesse caminho, você poderá ter dificuldades. Isso pode representar as coisas que você acredita ou que existe algo na sua vida que lhe causa repulsa. Sonhar com lacraia significa que você passará por um momento de grandes transformações definitivas em breve. De forma geral, esse sonho indica que você precisa se preparar para um momento de possíveis provas, porque a renovação só vem após a destruição. Quando se diz destruição, é sobre velhos conceitos e ideias ultrapassados. São modos de pensar que já não cabem mais em você frente à sua nova era que se aproxima. Você não deve temer esse símbolo trazido pela lacraia. Pelo contrário, deve desde já começar a aceitar a transformação. Claro que algumas formas de representação podem alterar um pouco o resultado. E, embora esse animal provoque repulsa e nojo na maioria das pessoas, o significado de sonhar com lacraia não é necessariamente ruim. As lacraias possuem numerosos pares de patas e se movem com rapidez e agilidade. Logo, esse sonho pode indicar uma fase de evolução rápida na vida de quem sonha. E esse foi o significado de sonhar com lacraia. E se você está acompanhando até aqui, comente aí embaixo se você já sonhou com lacraia. E como foi? E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por assistir!